Fala galera, eu sou o Iris Viana e essa é mais uma história da nossa série Armaria Mãe. Aqui no nosso canal você ri e se diverte com toda a sua família. E falando nisso, ó, chamam todos pra sala, prepara aquela pipoca, o episódio de hoje já vai começar. Vizinha! Vizinha! Que foi, escandalosa? Deus me livre, demora essa pra abrir o portão. Não sabe esperar, não? Hum, ô vizinha, me presta um copo de arroz, o meu acabou. Nesse episódio, vocês vão conhecer algumas pérolas da vizinha fofoqueira, ops, quer dizer, catiuça. Quer chamar a atenção da catiuça para uma conversa? É só citar as seguintes frases. Vixe, tem tal babado pra vocês. Sabe a Raquel? Messe do céu, tu ficou sabendo? Sabendo o que, minha irmã? Raquel, meu, meu, tadinho. Aumenta a fofoque. E aí, mazolete, quer ficar tratada? Ô, minha irmã, tô mais ou menos. Oxe, o que aconteceu? Mulher, tô desempregada. Tem que pagar aluguel, colocar comida em casa, tá fácil não, viu? Mas o nosso Deus vai prover. Isso aí, tem que ter fé. É, porque eu choro dele uma noite. Mas a alegria do Senhor vem pela manhã. Amém. Aleluia. Raul. O quê? Ela tá desempregada. Uhum. E ainda foi despejada lá da casa. Não pagou o aluguel? É mesmo, catiuça. Tô te falando, Madalena. Desempregada, despejada. E agora tá passando necessidade. Misericórdia. Malandra. Misericórdia. 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 E aí, São Pedro, beleza? Beleza! O senhor quer ver uma mágica? Está vendo esse pacote de bruxa? Ó! Quer ser o que não é? Presta atenção, vizinha, presta atenção, essa dancinha tá uma febre na internet, menina. Eu vou te ensinar, ó. Vai novinha, ah, 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 vai novinha, ah, 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 vai novinha, ah, 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 vai novinha, ah, ah, ah. Aí depois vem. Ah, novinha, senta, pampa. Entendeu? Aí depois, ó. Olha a jogada que ela tem. Todo mundo sabe disso. A pegada que ela tem vai novinha, ah, 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 vai novinha, ah, 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 vai novinha, ah, 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 vai novinha, ah, ah, ah. E aí? Gostou? É, vizinha, gostar eu não gostei, não. Uai, por quê? Caí, já disse, a novinha você não é novinha. Por quê? Ah, 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 Jesus. Ai, vizinha, olha quem fala. Essa tua cara com as pelancas caídas Com os peitos que nem existe mais Me chamando de véia Ah, dá licença, vizinha, dá licença Eu vim te mostrar a dancinha Te ensinei pra depois tu fazer E tu veio me humilhar Ah, dá licença, te enxerga Mó, não vou dentir Vizinha não fala de mim não, que você também tá o seu Não, tudo cai, tudo morre Não, tu faz pelancas Não, mas é lindo Ah, dá licença, Invejosa Pra você Vai fazer a cirurgia plástica desse teu rosto Você ainda vem na minha casa e ainda fica dançando Eu vim te ensinar, vim te ensinar Pra ver se tu, mas já que tu é véia, né Fazer o que? Ah, dá licença E de vez em quando, ela ajuda os pobres Ah, dá licença Olha, dá licença Tadinha da pobre Ô, seu Ricardo Posso colocar 300 de crédito? Só 300, seu Ricardo Ô, olha pra ela Ela tá precisando Tadinha Eu fico aí com dó Eu fico aí com dó desses pobres Ai, que arrequeza Ai, que arrequeza Aprovado, presentinhos Golpista Ai, que acha isso, mulher? Uai, amor, tô grávida Seis meses O essa boba é essa? Só tem três meses que eu te namoro? Ô, me larga de ser besta Tu não sabe fazer conta, não? Tem três meses que tu me namora, certo? Certo E tem três meses que eu te namoro Três mais três? É seis? Então Seis meses Então eu vou ser pai? É, tu vai ser pai É meu filho Sim, claro Eu não acredito Eu não sei se você foi Eu não acredito Sim, Catiúsa já deu o golpe da barriga Querem saber mais sobre essa história? Deixe o seu like Se inscreva no canal E ative o sininho para não perder os próximos episódios E ative o sininho para não perder os próximos episódios Menino? Aquela lhe vem nos um lady Não é que é mesmo? Ô, meu Deus Tadjú Virou mindinga Vamos lá ajudar ela? E aí, irmão do leite Já preparou o lixo? Muito bem O caminhão já tá vindo coletar, tá? Mas deixa eu te falar uma coisa Trabalhar de garim não é fácil não, viu? Mas eu acho que a senhora vai passar no teste Gravão E aí, irmão do leite E aí, irmão do leite É o leite É o leite de leite, ó Vizinho? Olha Tá bom É o leite Leite de grau Tá bom